Aleluia! Vamos avançar! A bondade de Jesus de nossas filhas! Aleluia! Aleluia! O braço do mundo 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 Já compreendas contigo o passado O braço do mundo O braço do mundo O braço do mundo O povo se fez O povo se faz Nesta estrada Eu não desvio nunca mais Desconfie-me Eu não desvio nunca mais Vou avançar Vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Vou avançar Eu crescer Ninguém vai me entender Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo Meu alma é Cristo A ordem Eu não desvio nunca mais Eu não desvio nunca mais Eu não desvio nunca mais Eu não me ensino nunca mais Estou vivo, eu não me ensino nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Vou avançar, ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Meu amor, meu corpo é Meu alma é de risco Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Eu vou crescer Ninguém vai me entender Meu alma é de risco, meu alma é de risco Meu alma é de risco Oh, 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 oh O que é isso?